O que é o Leões de Porto Salvo? O que é o Leões de Porto Salvo? O que é o Leões de Porto Salvo? Hoje, esta segunda fase, de facto, o Sporting quis mostrar que está aqui com o único objetivo, que é ser o campeão distrital, que é o primeiro objetivo da época, que é ser campeão distrital. O que o Gonçalo disse, ainda há pouco, que é um pavilhão cheio, a meio da semana, de facto, a fazer inveja a muitos jogos dos campeonatos da 2ª Divisão Nacional e até da 1ª. E este pavilhão hoje tem aqui, seguramente, mais de 200 pessoas, o que é de saltar. Seguramente, um jogo de juvenis, nem sequer é de juniores, é de juvenis, portanto, jogada uma quinta-feira, sim, uma terça-feira, aliás, uma terça-feira à noite, portanto, é fantástica a moldura humana neste encontro entre Sporting e Benfica, que de facto, um Sporting Benfica é jogo de cartazes em qualquer modalidade. Sim, e em qualquer dia, não é? Sem dúvida. E a equipa do Sporting tem a posse de bola, bola jogada agora para a equipa leonina, defende o guarda-redes do Benfica, outra vez Costinha, com o rebate de pé direito, a criar dificuldades ao guarda-redes do Benfica, que não conseguiu mais do que ceder a bola pela linha final. Sim, mas uma situação estratégica de um canto, é muito bem trabalhado e criámos uma situação para finalizar, e aí temos que aproveitar. E o golo do Sporting! Bernardo faz o primeiro! É gol da equipa leonina num pontapé de canto, pontapé fortíssimo de Bernardo, a bola a amixar-se ali, muninho da coruja. E está a jogada agora lá para a frente, acaba por ficar nos pés do homem do Benfica, pode sair com perigo o Tiago Fernandes, que acaba por perder a bola, dá reposição para a equipa do Benfica. E o Sporting recupera numa altura em que é o gol do Benfica, numa altura em que o Sporting estava a recuperar, entrou ali o Bernardo Batista. Sim, mas há aqui uma situação que não pode acontecer, é uma substituição, quando a bola está na posse do Benfica, estamos a perder aqui a bola na fase de construção. Tem sido constante. E estamos a provocar na transição, vamos ver se esta situação que dá... E o remato é um gol! É o gol do Sporting! É o golaço do Vítor! 2-1 para a equipa Sporting, isto numa jogada onde José Correia acaba por ser o criativo de jogo da equipa do Sporting. Bola na esquerda, Vítor atira, ainda bate o homem do Benfica, é certo, mas é um grande gol. Aliás, José Correia esta semana fez um golo com uma situação destas. E há bocado o Gonçalo falava-me se isto não era arriscado. É, mas o futsal também é um risco, os jogadores têm que arriscar em determinados momentos do jogo. Recuar, 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 não há uma circulação bola progressiva, pronto, e depois a bola nas costas. Outra vez a equipa do Benfica, bola colocada aqui no número 6, João Bernardo, já acaba por perder a bola. Atenção, a Ivo atira, a bola no poste, vai atirar e marca! É o gol do Sporting! É o gol da nossa turma verde e branca! O gol da equipa leonina, 3 a 1 no marcador, já se justificava esta vantagem de dois golos. Sim, já, eu, 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 era o que eu vinha a dizer, estamos quase com 9 minutos de jogo. Nos pés de Vítor, Vítor dá a bola para Bernardo, e não. E este, este. E atenção ao Sporting, Vítor dá a bola para Mamadou, vai estar Mamadou e marca! É o gol do Sporting! É o quarto no derby! É o quarto para a equipa leonina, é um grande golo de Mamadou, um pontapé fortíssimo. A nichar-se mesmo na malha lateral, de parte dentro da baliza. Está feito o 4-1. Que parece ser mais evoluído. Sim, quer o Bruno, quer o Tiago Fernandes, são os jogadores mais evoluídos. Mas esta equipa do Benfica também tem muita qualidade, não podemos estar aqui... E atenção ao gol do Benfica! É o gol do Benfica, a bola ficou ali entre o guarda-redes e o poste. Ali também há alguma responsabilidade para o guarda-redes, o José Correia. E depois apareceu a finalizar o Costinha, aliás, o número 6 do Benfica, o João Bernardes. O jogador do Sporting já nem acreditava que a bola passava ali para... Sem mais de uma reposição lateral.